O que é que é pra eu sentar? É aqui? É ali, na ponta. Ponta? Eu que vou sentar a ponta na tua mãe, aquela sirigaita. Tá me achando com cara de baitola? Eu vou sentar é aqui mesmo, seus tanga frouxa. Tá bom, senta aí mesmo. Vé, rabugento. Eu tô te ouvindo, seu bichola. Se me tirar a paciência, eu vou embora pra minha dimensão. Não participo desse programa de bichinha, não. Tô avisando, hein? Sejam todos muito bem-vindos ao Quadrante 28 Alves. Eu sou o J1711 e hoje estamos inaugurando o primeiro reality competitivo de designers aqui do canal. Conheça o Big Designer Brasil. Chegou a hora do seu design ser analisado valendo dinheiro. O primeiro reality competitivo de análises de design do Brasil. Prêmios em dinheiro. Os mais icônicos jurados. Quinze participantes. Três finalistas. Um único objetivo. Ser o maior designer do Brasil. Big Designer Brasil. Como vai funcionar? Quais serão os prêmios? Como você faz pra participar? Quem serão os jurados? E entre outros detalhes, eu vou te contar tudo agora. Mas já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum dos episódios. E claro, pra se juntar a maior resistência de criativos do mundo. Bem, como vocês adoram as análises que eu faço aqui no canal, eu resolvi dar um upgrade nesse quadro. Deixar ele mais interessante e competitivo. Como assim? Esse é o nosso episódio piloto. Onde eu vou explicar todos os detalhes, regras, prêmios e tudo que você precisa saber pra participar. Então vamos por partes. Começando pelo que é o Big Designer Brasil. É um reality de análise de design dos inscritos. Onde teremos eliminações baseadas nas análises que os jurados farão. Sim, nós teremos jurados que vão analisar os designs e escolher quem será o eliminado do episódio. E eu já vou apresentar pra vocês. Vai funcionar assim. Serão 15 participantes, 3 finalistas e 1 eliminação por episódio. E vamos ter prêmios para os 3 primeiros colocados que eu já vou falar também. No final de cada um dos episódios eu vou passar um desafio. Vai ser um briefing realista, tal como a gente recebe no dia a dia. Uns com mais informações, outros com menos, outros com quase nada, etc. À medida que o programa for prosseguindo, a dificuldade vai aumentando também. Os participantes terão um prazo pra enviar o design finalizado e os que não enviarem serão automaticamente desclassificados e eliminados. Se não mandar é porque é tanguinha. Tá com medinho. Povarde. Fica quieto, ele tá explicando. Olha essa boca, filhote de vaca. Ah, tá bom. Os jurados vão analisar os pontos positivos e negativos do design no contexto geral e aspectos importantes que serão definidos em cada um dos episódios por eles mesmos e o design com menor qualidade será eliminado. Após as análises e a eliminação, vai ser apresentado um novo desafio pros participantes restantes criarem para o próximo episódio até a final, onde teremos os 3 finalistas. É assim que vai funcionar, extremamente simples. Agora eu vou te apresentar os jurados e você vai ver como serão as nossas análises. Vindo diretamente da dimensão OU de Rabo Gento os dois, o nosso designer ancião e mais experiente de todo o multiverso. J9711. Que? Já é pra eu falar agora? Já é minha vez? Por que vocês não me avisam, seu bando de viado? Só no momento que a gente tá tendo alguns problemas técnicos. Tudo ok? Nosso primeiro jurado, J9711. Olá! Mandem designs bonitos, seus arrombados. Se mandar porcaria, eu vou mandar tomar naquele lugar, seus filhos. Ok, tá bom. Nosso segundo jurado, vindo da dimensão Coards Beta, J1712 Beta. Oi? Ninguém gosta do meu design porque não é o mais bonito. Mas eu sei quando alguém faz merda e eu vou falar. Cara, irritante. Eu já tô vendo que eu vou ter que demitir esse... Opa! E o nosso terceiro jurado, vindo de Jusman's Teta Uno, J1811 Tetas. É Teta e não Tetas. Oi, gente! Tetas, por favor, sente-se, senão você não aparece na câmera. Ai, desculpa. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Ai, eu adorei essa dimensão. Tem tantos seres lindos, musculosos e coloridos. Mandem seus designs lindos e maravilhosos pra eu analisar. Prometo que eu vou só falar bem, tá? Um beijo. Obrigado, Tetas. Não precisava ser tão longo. Longo? Ai, eu adoro longo. Vocês não gostam também de quando é longo? Credo! Cala essa boca, seu tetudo! Para de falar merda! Ué, longo o quê? Esses são os três jurados que vão analisar os pontos positivos e negativos do design de vocês. Deus nos ajude! Eu acabei de postar uma foto lá no meu Instagram. Me segue lá que eu vou dar alguns spoilers do programa. Como assim, cara? Vou te quebrar na porrada se você fizer isso. Agora vamos ao que interessa, os prêmios. E como você faz pra participar. Mas antes disso, a ideia desse programa é o compartilhamento de conhecimento e o entretenimento. Não se preocupa em ter o melhor design do mundo ou o máximo de experiência. Não! A ideia aqui é ajudar vocês a crescerem e melhorarem no design cada vez mais. E além disso, trazer reconhecimento e destaque pra nossa profissão e pra vocês com alguns prêmios que eu vou falar agora. Para o terceiro colocado, um grande... Mentira! Vai receber um Pix de R$150,00 e um cupom de desconto de 30% no curso Como Vender Design Como Profissional. Para o segundo colocado, um Pix de R$250,00, um mini kit do Quadrante 28 Alpha e um cupom de desconto de 50% no curso Como Vender Design Como Profissional. E para o nosso vencedor, um Pix de R$500,00, uma placa vencedor do Big Designer Brasil, personalizada com o nome e assinada por... Um kit Quadrante 28 Alpha, acesso ao curso Como Vender Design Como Profissional por apenas R$1,00 e a incrível possibilidade de se tornar um Prila aqui do canal. E para você participar é muito simples. Você só precisa enviar um vídeo de 30 segundos a 1 minuto se apresentando. Tipo, o seu nome, idade, quanto tempo você trabalha com design e o que você gosta de fazer. E uma foto para o seu perfil aqui no programa de meio cor, ou seja, da cintura para cima com fundo branco. Só isso, bem simples. Mas atenção, serão somente 15 participantes. Vocês terão 3 dias para enviar contando a partir da data e hora da postagem desse vídeo. Ou seja, 3 dias a partir de agora. Agora, você acha que tem chances de vencer? Então envia agora a sua inscrição no desafio.arrobaq28a.com Quem sabe você não se torna o maior designer do Brasil e vencedor dessa primeira edição do Big Designer Brasil. Eu sou o J1711. Eu sou o J9711. Calem a boca, esse programa é meu. Vocês que falem no canal de vocês. Eu sou o J1711 e esse é o Big Designer Brasil no Quadrante 28 Alpha. Como são as mulheres lá da sua dimensão? Ah, elas são perfeitas, são inteligentes, mas são muito manhonas e muito peludas também. Pena que eu não tenho coragem de falar com elas. É por isso que eu sou tão sozinho. Mas lá no meu planeta eu tenho um cachorro chamado Mene. E lá de onde você veio? Ah, são as mais velhas e oleosas que eu já vi. São maravilhosas. Cabelos brancos, rugas a perder de vista. E todas elas têm um cheiro maravilhoso de ameixa. É bem parecido com aquele pão que eles fazem aqui no final do ano. O pão é horrível, mas o cheiro é divino. Eu fico até com a nave inchada de lembrar delas. Mas o que são mulheres?